E aí, minha amiga, meu amigo, tá pensando em viajar, trocar de carro, realizar seus sonhos? Venha ver de perto o que a Azul Empréstimos Consignados tem para você. Aqui na Azul, a aprovação de crédito é imediata e sem burocracia. E as parcelas ficam pequenininhas e você pode pagar em até 72 vezes. E você que já tem um empréstimo, venha fazer a revisão do seu contrato e fuja dos juros abusivos. E fazendo essa simulação aqui na Azul, você ainda concorre a muitos prêmios. Olha, gente, empréstimo é coisa séria. Não dá para sair por aí se arriscando, não. A Azul Empréstimos Consignados já está no mercado há mais de 20 anos. Isso mesmo, Julinho. Nós estamos preparados para bem atender você que quer adquirir o empréstimo. Nosso atendimento é personalizado. Venha falar com a gente. E a Azul, você já sabe, fica aqui em frente ao INSS. Isso, Dr. João Guilhermino, 83, no centro de São José dos Campos. Azul Empréstimos Consignados. Esperamos por você.